Camas improvisadas, banheiro sem água, presença de morcegos e animais peçonhentos e muita sujeira. Quem vê a casa nessas condições não imagina que ela fica dentro de uma fazenda milionária pertencente a um dos maiores cantores sertanejos do Brasil. Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu. Emival Eterno da Costa, o Leonardo, teve seu nome incluído no cadastro de empregadores que submetem trabalhadores a condições análogas, ou seja, semelhantes à escravidão, depois de uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego na Fazenda Talismã e na Fazenda Vizinha Alacanca, ambas de propriedade do artista, localizadas em Jussara, Goiás. Seis trabalhadores foram resgatados nessa grande propriedade rural que fica a 225 quilômetros de Goiânia, dentre eles, um adolescente de 17 anos. Além de viverem em condições degradantes, os funcionários eram submetidos a uma jornada de 10 horas de trabalho sem descanso semanal, sem contrato e sem registro em carteira. Recebiam R$ 150 por dia para preparar o solo para o plantio, removendo raízes. A atualização da lista suja do Ministério do Trabalho, como é popularmente conhecida, foi divulgada na última segunda-feira e traz, além de Leonardo, outros 175 nomes de patrões e empresas de todo o Brasil. Após o empregador ser fiscalizado e ter sido constatado uma situação que configura trabalhar na área de condição de escravo, ele é autuado por essa situação e esse é o do de infração após ter o direito de ampla defesa contraditória. Em primeira e segunda instância, e o trânsito é julgado, ou seja, não couber mais recursos administrativamente, o nome dele pode ser inserido nessa lista. E ela permanece por dois anos nessa lista até que o empregador regularizar a situação e depois de dois anos pode ser retirada dessa lista. A lista é elogiada pela Organização Internacional do Trabalho como um instrumento eficaz no combate à escravidão contemporânea e serve de medida socioeducativa para os demais empregadores. Um dos piores temores dos empregadores é essa lista suja, porque ela gera uma série de restrições. Por exemplo, não consegue acesso a financiamentos de instituições públicas e de várias outras empresas que assinaram o Pacto de Combate ao Trabalho Escravo, onde elas se comprometem a não negociar com essas empresas, adquirir produtos e serviços. Então, dependendo da atividade do empregador, pode significar a inviabilidade do seu negócio. O artigo 149 do Código Penal Brasileiro cita quatro modalidades básicas em que pode ser configurado o trabalho análogo à escravidão. Servidão por dívida, submissão a trabalhos forçados, jornada exaustiva de trabalho e, a principal, condições degradantes de trabalho. Os empregadores flagrados cometendo esses ilícitos são notificados para pagar as verbas recisórias dos empregados, garantir o retorno deles ao local de origem, pagando, inclusive, o transporte e pagar dano moral coletivo e individual. Posteriormente, respondem a processo criminal junto à Justiça Federal. Leonardo já pagou as indenizações aos trabalhadores resgatados em sua fazenda, mas o nome dele só será retirado da lista suja em 2026. Antes disso, somente se ele ingressar com uma ação na Justiça, pedindo a exclusão, e ter sucesso. Após a exposição do caso, o cantor veio a público para dizer que não sabia das irregularidades porque a terra fiscalizada está arrendada para outra pessoa. Em 2022, eu arrendei uma fazenda para que o arrendatário plantasse soja, milho, e nisso surgiu um funcionário lá nessa fazenda que eu arrendei, e de repente eu fui visitado pelo Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, e foi lavrado uma multa para mim, para mim que sou o proprietário da fazenda, que é onde eu arrendei para ser plantada soja. A gente acertou tudo, inclusive já está arquivado, essa multa já foi arquivada, já foi tudo acertado. Mas o Ministério do Trabalho entende que todos os envolvidos na situação podem ser responsabilizados, inclusive os donos das propriedades, já que muitas vezes quem arrendou a terra e contratou os trabalhadores não tem condições de arcar com as responsabilidades. Por isso, o dono deve ficar de olho no que ocorre em sua fazenda. Tem que fiscalizar a cumprimento das obrigações básicas de segurança do trabalho, principalmente, e os direitos principais dos trabalhadores, se eles estão registrados, se estão recebendo salário, se as condições de moradia são adequadas, principalmente quando se trata de trabalho rural ou trabalhadores migrantes, que é muito comum. 90% dos casos aqui em Goiás envolvem trabalhadores que vêm dos estados do Nordeste, são alojados em condições precárias. Então, fiscalizar e cumprir a legislação de segurança do trabalho. Denúncias de trabalho escravo devem ser feitas pelo site ip.cit.trabalho.gov.br. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.